Salão para todos, uma abençoada semana, deixa eu só ler o texto com vocês do louvor que nós acabamos de cantar aqui, que está lá em 1 Coríntios 29, diz assim ó, 1 Crônicas desculpa, 1 Crônicas 29, no verso 10 diz assim ó, louvor Davi era o Senhor perante toda a congregação dizendo, bendito és tu Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade, tua é Senhor a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra, teu é o Senhor o reino e tu está acima de todos, riquezas e glórias vem de ti, tu governa sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder para engrandecer e dar força a tudo, agora o nosso Deus graças te damos e louvamos o teu nome, quem porém sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio de tuas mãos, somos estrangeiros diante de ti e peregrinos somos todos como os nossos pais, como sombras são os nossos dias sobre a terra e não há esperança, Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que preparamos para construir um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é de toda tua, bem sei eu meu Deus que tu sondas o coração e que te agradas da integridade, eu também na integridade do meu coração, voluntariamente dei essas coisas e agora vim com alegria, agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente, aqui é a oração de Davi quando ele estava arrecadando todas as doações dos filhos de Israel para que Salomão construísse o templo em Jerusalém, ele estava declarando a gratidão a ele, dele ao eterno, por tudo que o eterno tinha feito e eu acho que não é diferente em nossas mãos, eu falo quando nós vemos aqui falar dos nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos devolvendo aquilo que pertence ao Criador, quando nós estamos entregando o nosso coração a ele, nós estamos entregando aquilo que pertence ao Criador, nada que damos a ele é como se ele necessitasse, nós estamos entregando aquilo que de fato pertence ao nosso Criador e essa é a declaração de Davi, essa é a oração de Davi, eu desejo que você tenha uma semana muito abençoada, chegamos ontem eu e Flavinha de Jerusalém, representando vocês, pela manhã eu aqui explanei tudo aquilo que a gente vivenciou lá em Jerusalém, eu não vou poder falar aqui mas são momentos maravilhosos, eu só falo que só tem duas coisas que me prendem aqui né, são a minha família, meus pais, meus irmãos, amigos, meus sobrinhos que eu tanto amo e essa casa, essa congregação, vocês né, pelo carinho e amor que eu tenho com vocês porque estar em Jerusalém e vir pra cá é aquela definição exata do que o corpo vai e o coração fica exata, irmãos, Jerusalém respira as coisas espiritualmente falando, estar em Jerusalém é algo sobrenatural é uma experiência com o Eterno que transforma os corações e eu desejo você que um dia tenha condições de ir que você possa trabalhar pra que um dia você vá pra Jerusalém é uma cidade que respira o nosso machia e Exua eu disse isso pela manhã que a frase de Exua, ela se concretizou de forma plena se nós não abrirmos as nossas bocas, as pedras clamariam e as pedras de fato clamam o nosso machia de leste a oeste, de norte a sul, Exua é dito naquela cidade aonde você for, você encontra o nome de Exua 98% dos visitantes de Israel vão lá por causa de Exua, Hamashia ele é o machia, o Messias que transformou essa humanidade para que amasse o Deus de Israel, para que amasse o povo de Israel como seu povo a nação de Israel como a sua nação e esse é o nosso Messias a qual nós servimos e amamos e somos gratos a ele por estar aqui servindo ao nosso Criador eu queria compartilhar com vocês uma palavra ali estão alguns presentes que nós ganhamos e trouxemos também para a congregação lá um certificado o que nós vamos fazer lá em Jerusalém para os irmãos que não estiveram aqui de manhã nós vamos comemorar os 40 anos do Netívia o Netívia é uma congregação, é um ministério na verdade a congregação, o nome da sinagoga lá é Rui Israel Rui quer dizer pastor, Israel vocês já conhecem pastor de Israel é o nome da sinagoga do Chula depois de 2 mil anos irmãos, depois de 2 mil anos no centro de Jerusalém há 40 anos atrás se constituiu uma congregação uma sinagoga de judeus crentes em Yeshua então isso não era pouca coisa não era algo sem representatividade e nós estávamos lá representando a vocês tinha mais de 10 países representados Japão, China, Coreia, Filândia, Peru, Venezuela e assim Estados Unidos vários países representados lá agradecendo ao Eterno pela bondade e ao Netívia por todo o trabalho espiritual que o ministério Netívia tem feito no mundo tá bom? então foi muito bom e ali tem a Remunir que é um... deixa eu ir pegando aqui para que vocês vejam Remunir é um sininho que a gente coloca em cima do Sefetorá vai balançando é igual... até enquanto você já viu lá o pastor que vai com o símbolo chamando o seu rebanho é o mesmo sentido, né? o sentido é esse mesmo a Remunir vai sobre a Torá exemplificando que também nós precisamos desse alimento espiritual, né? trouxemos a Remunir para a congregação ganhamos uma medalha do Netívia um certificado trouxemos ali uma... como fala? uma toalha aqui para o Shabbat o serviço da Ravid Alá e uma Mesuzá para a nossa congregação, tá? então foi uma viagem muito abençoada depois se você quiser ver no nosso site lá o vídeo da manhã eu contei mais em detalhes para que você possa entender o que nós fizemos lá e o Rabino Iosef Chulam vai estar aqui em Vitória em julho do próximo ano nós já combinamos isso lá em Jerusalém lá para o dia 9 é o dia 20 de julho o Rabino Iosef Chulam vai estar em Jerusalém vai estar aqui conosco vai vindo direto de Jerusalém para estar com a gente, tá bom? então se você puder estar aqui com a gente se programe para que esteja com ele nessa data eu queria comentar com vocês sobre João capítulo 9 já gostaria que você abrisse a sua Bíblia eu falo, irmãozinho, ir para Jerusalém é estudar é interessante quando você vai, Vaguinho para os locais que são mais visitados sempre você encontra um grupo de estudantes de judeus estudantes, né? de crianças, adolescentes e eu falo assim quanto maravilhoso é, Rita os estudantes de Israel estudar a história da sua nação estudar a Bíblia de fato estudar a Bíblia a história do povo judeu se nós fôssemos contar a história do nosso país aqui teríamos o período imperial teríamos depois a proclamação da república depois passando por uma democracia de certa forma da constituição do nosso país nós vamos contar várias histórias a nação de Israel não conta a história desde a criação contando de Moisés é a história do povo judeu então todos os locais que nós íamos visitar tinha lá um grupo de jovens sentado com o seu professor ele contando a história da nação de Israel e estar em Jerusalém estar em Israel é maravilhoso por causa disso você consegue eu sempre falo que quando você estuda o conceito judaico o conceito judaico tendo a visão de Yeshua colabora ainda mais com a sua fé dá mais fortaleza a ela dá mais estrutura dá mais corpo para que você possa cada vez mais declarar aquilo que você crê não é algo que foi apresentado por Roma se bem que mesmo que digam isso a nossa experiência eu acho que é que é o principal respaldo para a nossa fé mas eu falo que colabora ajuda a você compreender e em Jerusalém isso é fato tudo respira Yeshua ali naquela cidade irmãos tudo respira Yeshua nós tivemos o privilégio de estar com um guia nosso que nós contratamos eu e Flavinha para andar conosco na cidade e eu fiquei preocupado às vezes o judeu é meio receoso alguns judeus você comentar sobre Yeshua e eu todo receoso no contato com ele no whatsapp aí eu percebi pelas falas dele que ele tinha uma liberdade eu perguntei ele falou não, eu sou judeu crente em Yeshua é, judeu ele é filho de judeus mesmo ele já fez abiar tal no início foi uma resistência muito grande na família dele mas hoje ele é um judeu crente em Yeshua frequenta uma sinagoga guardiante da Torá obediente a Torá guarda o Shabat celebra as festas bíblicas e ele fez todo o passeio pela cidade orando com a gente aí eu cheguei para o nome dele é Orochua Josué em português né eu falei Orochua como está a questão dos judeus ele falou assim Francisco eu não tenho a noção quantidade de judeus ortodoxos que creem em Yeshua todos são tem que manter a sua fé de forma discreta porque assim um judeu ortodoxo que creem em Yeshua quando ele declara ele não é só desprezado na sua sinagoga ele é expulso da família do convívio social se ele tiver trabalho ele deixa de estar no trabalho ele fala você não tem a noção da quantidade de judeus que estão encontrando com Yeshua isso é fato eu vejo isso de forma muito presente muito clara e eu vejo que não tem a forma melhor para que o judeu conheça Yeshua a não ser o próprio Yeshua se revelando a eles né e a primeira vez que eu fui em Israel e ouvi falar de Yeshua de forma aberta fui no museu amigo de Sion falando de cristãos irmãos cristãos que trabalharam de forma tremenda para que o estado de Israel fosse constituído e falando o nome de cristãos crente em Jesus e eu falo que isso é a melhor forma que nós podemos dar testemunho de Yeshua para os nossos irmãos judeus né é dando um exemplo de obediência a Torá de amor a nação de Israel de fidelidade a Deus e eu falo que isso é um privilégio muito grande às vezes as pessoas falam assim Francisco por que essa questão de Israel eu expliquei de manhã irmãos o amor a terra de Israel é algo inexplicável Deus não colocou a nação de Israel por causa ah porque Deus ama mais a Israel do que as demais nações pelo contrário Wagner ele colocou a nação de Israel porque ele ama as nações Israel é uma referência eu expliquei igual o Shabat o Shabat é para nós Jorge uma referência você passa a semana toda trabalhando quando chega o Shabat você fala assim eu preciso me concentrar em Deus eu preciso olhar para ele eu preciso pensar em Deus eu preciso olhar para a minha essência Israel é a mesma coisa quando você vai para dentro de Israel quando você vai para dentro de Jerusalém Israel paga o preço por isso até hoje Israel durante dois mil anos sofreu perseguições e várias atrocidades contra o povo de Israel por causa desse chamado que Deus deu a nação de Israel quando você vai para Jerusalém você vê ali a concentração da sua essência ali os judeus falam que foi onde o primeiro sacrifício foi feito de Adão de Caim e Abel ali é quando Noé aos descer da arca estabelece uma aliança nova com a nova humanidade foi ali que Abraão ofereceu seu filho Isaac que eu ensinei de manhã foi ali que Yeshua Ramachia foi sacrificado nós estamos falando do Monte Moriá tá? num só local foi ali que Yeshua foi sacrificado foi ali que Yeshua foi morto foi ali que ele ressurgiu foi ali que Davi teve a visão de um anjo quando Davi tinha cometido o pecado do recenseamento ele teve uma visão de um anjo em pé e o anjo falou que era ali que Davi deveria ter construído o templo e ali Davi trabalha para que Salomão construísse o templo naquele local ou seja Jerusalém é um lugar que é centro da fé de todo servo de Deus todo servo de Deus eu falo que Jerusalém é a esposa virtuosa não é aquela beleza de Londres não é aquela beleza de Paris não é aquela beleza de Nova York mas é aquela beleza interior que cativa o servo de Deus e eu estava lá no cótel orando pedindo a benção do eterno porque Salomão depois você leia lá Salomão eu acho que a segunda crônica do capítulo 7 Salomão diz que todo aquele judeu ou não judeu israelita ou estrangeiro que virasse a sua face para o templo e orasse ao Deus do céu e ali com um coração sincero ele ouviria dos céus e Deus confirma todo aquele que vier aqui voltado com os seus olhos e coração para mim eu ouvirei você não precisa nem estar lá é só você virar então ter o seu coração para Jerusalém é muito importante e para Yeshua não era diferente Yeshua quando ele estava falando que você não deve jurar nem pelos céus e nem pela terra porque os céus é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés e nem por Jerusalém a cidade do grande rei ali é o princípio e ali é o fim da humanidade Jerusalém é o termômetro da humanidade então estar lá foi um privilégio dois privilégios eu queria agradecer muito ao Eterno e a vocês por essa oportunidade João capítulo 9 eu gostaria que você abrisse a sua bíblia eu vou trazer um pouquinho de um pouco mais de significado para essa mensagem aqui de João capítulo 9 mostrando aqui de forma presente e o que que a arqueologia já descobriu lá sobre essa passagem bíblica João capítulo 9 conta a seguinte história lê aí pra mim Roberto do 1 a 41 é longo esse texto tá mas pode lê-lo quando Yeshua ia passando viu um homem cego de nascença os discípulos de Yeshua perguntaram Rabi quem pecou quem pecou estes ou seus pais para que nascesse cego Yeshua respondeu nem ele pecou nem seus pais mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo tendo dito isto cuspiu na terra fez lodo com a saliva aplicou-o aos olhos do cego e disse vai leva lava-te no tanque de siloé o cego foi lavou-se e voltou vendo então os vizinhos para aí rapidinho Roberto aqui é a primeira parte do ensino que eu preciso que você atente porque é o que vai dar o corpo da nossa mensagem que Yeshua viu um cego ele pega ele faz lama ele cospe no chão ele faz lama com aquela saliva e ele passa no olho do cego e manda que ele fosse no tanque de siloé siloá em obraico que vem da palavra xalía que quer dizer enviado é a mesma etimologia da palavra por isso que está aqui enviado vai lá no tanque de siloé que a gente vai entender onde é esse tanque de onde ele surgiu para que ele servia e aí continua a mensagem e ali ele é curado então os vizinhos e os que dantes o tinham visto na mendigar perguntavam não é este o que estava sentado pedindo esmolas alguns dizem que era ele outros diziam parece-se com ele mas ele mesmo insistia sou eu perguntaram-lhe como pois se abriram os teus olhos respondeu ele um homem chamado Yeshua fez lodo untou-me os olhos e disse vai ao tanque de siloé siló e lava-te então eu fui lavei-me e enxerguei perguntaram-lhe onde está ele respondeu ele não sei levaram aos fariseus o que dantes era cego ora era shabat o dia em que Yeshua fez o lodo e abriu os olhos do homem portanto os fariseus também lhe perguntaram como vira o homem respondeu aplicou o lodo aos meus olhos lavei-me e vejo alguns dos fariseus diziam este homem não é de Deus pois não guarda o shabat mas outros perguntavam como pode um homem pecador fazer tais milagres de modo que havia dissensão entre eles finalmente tornaram a perguntar ao cego que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos o homem respondeu é profeta os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via enquanto não chamaram os pais do homem perguntaram-lhes é este o vosso filho é este que vós que vós diziais ter nascido cego como é que ele agora vê os pais responderam sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego mas como agora vê ou quem lhe abriu os olhos não sabemos tem idade interrogaio ele falará por si mesmo seus pais disseram isto porque temiam os judeus pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse se riexua o machia fosse expulso da sinagoga foi por isso que os pais disseram tem idade interrogaio chamaram pela segunda vez um homem que tinha sido cego e disseram dá glória a Deus sabemos que este homem é pecador respondeu ele se é pecador não sei uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo então lhe perguntaram o que te fez ele como que te abriu os olhos de novo né não queriam acreditar perguntaram de novo então lhe perguntaram o que te fez ele como te abriu os olhos respondeu ele já vos disse e não ouviste para que quereis ouvir de novo quereis fazer-vos também seus discípulos então o injuriaram e disseram discípulo dele sejas tu nós somos discípulos de Moisés sabemos que Deus falou a Moisés mas este nem mesmo sabemos de onde é o homem respondeu ora isto é espantoso vós não sabeis de onde ele é contudo ele me abriu os olhos nós sabemos que Deus não ouve a pecadores ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença se este não fosse de Deus nada poderia fazer disseram eles tu és nascido todo em pecado e não ensina nós e o expulsaram Yeshua ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou perguntou crees tu no filho do homem perguntou o homem quem é ele senhor para que nele eu creia Yeshua disse tu já o viste e ele é aquele que fala contigo disse o homem creio senhor e o adorou disse Yeshua eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem sérios tá bom até aí lindo texto né eu falo lindo porque é a realidade né e eu falo que a gente precisa entender os detalhes irmãos bota uma coisa no teu entendimento nada do que Yeshua faz ou deixa de fazer não tem um significado tem um objetivo por trás porque a pergunta que a gente precisa fazer quando a gente olha esse texto fala assim por que Yeshua precisou passar lodo na terra saliva na terra passar nos olhos e mandar esse homem ir no tanque de siloar de siloé para se lavar né um significado porque basta que Yeshua falasse seja curado e veja ele fez isso em outras ocasiões então algum significado ele queria transmitir ao fazer esse simbolismo com esse cego né e aqui eu quero que você entenda por que o tanque de siloar por que ele precisava ir até lá qual que era o sentido para isso primeiro vou entender o que é esse tanque eu preciso que você abra a sua bíblia lá em segunda crônica você vai lá comigo rapidinho para que você entenda o que é o tanque de siloé segundo crônicas capítulo 32 segundo crônicas capítulo 32 o rei Ezequias ele estava deixa eu só abrir minha bíblia aqui porque segunda crônica capítulo 32 o rei Ezequias ele estava restaurando toda a nação de Israel a nação de Israel estava vindo de um paganismo muito grande de Acaz Acaz depois veio Jotão depois Acaz e vem o rei Ezequias e quando Acaz se torna rei de Israel ele fez algo muito ruim de idolatria dentro da nação de Israel o rei Ezequias aos 25 anos um jovem ele começa a reinar sobre Israel ele faz aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor e ele começa a restaurar novamente a adoração centralizada ao Deus de Israel e no templo em Jerusalém ele começa a fazer a restauração depois de diversos anos ele celebra a festa de Pessa no segundo ano que era permitido no segundo mês que era permitido no segundo mês que era permitido a celebração da festa então ele começa a restaurar o contexto espiritual da nação de Israel e o rei Ezequias teve um período que ele foi lá no capítulo 32 que ele foi ameaçado ele foi cercado pelo rei Sennacherib que era o rei assírio e quando você olha Jerusalém Jerusalém ela toda cercada no período do rei Ezequias ela era uma cidade murada Jerusalém é um ponto mais alto do território de Israel e no período de Ezequias toda a cidade de Jerusalém antiga era cercada ela era murada as fontes de águas ela passava de forma externa a essas muralhas de forma externa quando o rei Ezequias estava sendo sitiado estava sendo perseguido por Sennacherib rei da Síria o que ele faz? o que ele faz? ele para impedir que o rei assírio tivesse acesso a fonte de água se cessasse a fonte de água o que ia acontecer com a população de Jerusalém toda ia ser aniquilada ia morrer então o que ele faz? ele fecha as fontes de água de forma externa e ele cria dentro das muralhas de Jerusalém um aqueduto de forma que as águas as fontes de águas passassem debaixo da cidade das ruas da cidade e chegassem até o tanque de Shiloé até o tanque e aqui você vai ver isso essa descrição segunda crônica capítulo 32 verso 2 a 14 olha aqui depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade veio Sennacherib rei da Assíria e invadiu a Judá acampou-se contra a cidade sitiando-a forte com a intenção de apoderar-se dela versículo 1 versículo 1 do capítulo 32 eu falei 2? então vamos lá de novo verso 1 do capítulo 32 depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade veio Sennacherib rei da Assíria invadiu a Judá acampou-se contra as cidades fortes com a intenção de apoderar-se dela vendo Ezequias que Sennacherib vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém consultou os seus oficiais e os seus comandantes do exército para que se tampasse as fontes da águas que havia fora da cidade e eles ajudaram o que que ele fazia o que que estava acontecendo toda fonte das águas estava fora da cidade o que que ele fez ele tampa essas fontes e ele faz um aqueduto de maneira que a água passasse internamente debaixo das ruas de Jerusalém quer ver mostra ali Flavinha para que você veja esse aqueduto irmãos ele está intacto até hoje mais de 2 mil anos depois se você foi em Jerusalém eu gordinho desse jeito eu quase não passei pelo aqueduto mas deu para dar uma passada você entra irmãos é impressionante como algo de mais 2 mil e 700 anos pode ser construído daquela forma como está hoje é impressionante o aqueduto até hoje existe as passagens da água e vai lidar lá no canto no tanque de Chiloé olha ali aí é onde inicia essa parte a água está passando ali embaixo a gente ali é nessas partes essas pedras que vocês estão vendo ali são pedras do período de Exua de mais de 2 mil anos quer ver passa outra imagem olha aí a gente já está falando do aqueduto quer ver passa outra imagem Flavinha não passa pode passar vai vai vê se tem um vídeo aí vê se tem um vídeo acho que está escrito o aqueduto vê se está escrito aí só para que você eu gravei o vídeo dentro do aqueduto para que vocês vejam um pouco melhor tentando não eu passei tinha um que eu estava tentando passar deixa eu não Flavinha não tem um vídeo escrito deixa eu só mostrar aqui peraí não está mesmo não irmãos mas tinha um vídeo você entrando ali ali já é a questão do aqueduto ali já está até dizendo está aí uma placa em inglês ali dizendo que é um aqueduto você vai andando por quilômetros deve dar um quilômetro mais ou menos você vai andando dentro desse aqueduto é impressionante como algo de dois mil setecentos anos atrás mãe que onde não havia as ferramentas que hoje se possuía só através do martelo eles pudessem eles conseguiram fazer esse aqueduto debaixo da cidade de Jerusalém de maneira que toda a água ocorresse dentro da cidade e pudesse estar sem ameaça dessas desses cercos que fazia contra a cidade de Jerusalém aqui se você olhar lá no mesmo capítulo de segunda crônicas no capítulo 32 verso 29 olha aqui o verso 29 diz assim segunda crônicas 32 29 edificou cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundâncias pois Deus lhe tinha dado muitíssimas riquezas está falando de Ezequias foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi Ezequias prosperou em tudo que propôs a fazer então ele tira a fonte de água da parte externa da cidade e ele traz toda a corrente da água para dentro da cidade de forma de preservar a cidade de qualquer ataque externo que poderia haver essa fonte esse aqueduto ele vai finalizar lá no tanque de Siloé mostra lá as outras figuras para que você veja Flavinha passa lá volta vai olha ali volta essa essa imagem você está vendo ali embaixo o aqueduto aqui o aqueduto e aquela rua ali é a rua principal que leva o peregrino direto ao templo de Jerusalém o que que acontecia havia esse aqueduto que ele finalizava lá no tanque de Siloé lá no tanque de Siloé e esse tanque de Siloé ele era uma mikveh uma mikveh dentro do judaísmo é um local onde a pessoa ao adentrar no templo ela tinha que passar antes para se purificar o ser humano poderia se impurificar de várias maneiras se ele encostasse no morto se ele tivesse uma relação sexual naquele naquele período se ele tivesse cometido um pecado seja ele um pecado conhecido ou não o judeu ele tinha continuamente o hábito de se purificar quando Yeshua presta atenção aqui em mim quando Yeshua vai fazer o batismo que ele faz o seu batismo aquilo ali é um ato de purificação ou seja é toda pessoa que imerge na água que ele está totalmente com seu corpo dentro da água ele está dizendo que aquela sujeira simbolicamente dita ela foi deixada pela corrente das águas e assim também espiritualmente deixaremos o nosso pecado para trás então quando o peregrino de Israel tinha que adentrar o templo ele não entrava no templo de Jerusalém sem antes passar pelo tanque de Shiloah de Shiloah mostra ali Flavinha vai passando não acredito que eu não trouxe os outros vídeos vai lá ali ó olha aqui embaixo está vendo mostra ali Flavio olha o tanque de Shiloah esse é uma micv pública era uma piscina pública onde todo peregrino de importar se a tribo que ele viesse ele passava lá no tanque de Shiloah ele fazia a sua imersão na água ele se purificava e depois apresenta a rua Flavinha essa rua ela mostrava ela levava até o templo em Jerusalém até o templo em Jerusalém nenhum homem nenhuma mulher entrava no templo sem antes passar pelo ritual da purificação nenhum homem nenhuma mulher vai continua mostrar outras imagens para ficar mais claro aí é o aqueduto que a gente já mostrou não aí 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 só um peraí irmãos tem tá cheio irmãos mostra lá Flavinha esse aí é o início do aqueduto tenta centralizar ali que ele tá meio fora é tenta centralizar Vinícius pode ajudar Flavinha ali que você que tem mais experiência se você maximizar meu amor acho que ele vai lá em cima isso isso aí é o Rabino Yosef Chulam ensinando pra gente tá vendo atrás do Chula uma 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 escavação não é escavação né como se fosse uma piscina ali é o tanque de Chiló era a Miki V esse homem é um guia que viu o Chula foi lá pedir a oração pelo Chula e solta o áudio o Chula vai e ora por ele e o Chula tava ensinando sobre o tanque de Chiló tenta só pra gente ver um pouquinho só acho que não vai ter ali tenta botar o microfone ali no som aí o Chula ora por ele e depois ele vai ali atrás era o tanque de Chiló literalmente é por isso que eu falo irmãos que Jerusalém clama Yeshua qualquer judeu que vá ali é lógico que ele vai estudar a história de Ezequias mostrava o aqueduto fez por por Ezequias mas não vai deixar de ouvir a história de Yeshua e aquilo que ele enfatiza aqui do capítulo 9 de João que nós acabamos de ler pode passar bem rapidinho só pra ver só queria mostrar vocês aonde é o tanque aí passa o outro vídeo Flávia ali tá vendo onde a Flávia tá mostrando o mouse ali é onde era o tanque de Chiló passa pro outro vídeo Flávia não só esse é que tá som pode deixar os demais não precisa de som passa pro outro vídeo lá da do museu isso olha ali irmãos quando você vai no museu de Israel mãe tem uma maquete a maquete é do tamanho dessa sala aqui Vaguinho tamanho dessa sala eu acho que até maior maior do que essa sala né maior do que essa sala que mostra a cidade toda de Jerusalém como era dois mil anos atrás no período praticamente no período de Yeshua você vê o templo de Jerusalém de forma intacta ali ó ali tá a visão clara isso aí é a foto da maqueta que eu bati ó ali ó o tanque de Chiloá e ali mostra a estrada aqui esquerda esquerda estrada esquerda isso e ali era uma estrada irmãos nós passamos por ela Israel tem feito um trabalho minucioso pra que essa estrada possa ser toda restaurada que vai direto lá no templo de Jerusalém e era uma das principais ruas que Yeshua adentrava porque não preciso do som porque vinha da região que ele ele costumava vir que é a região do sul Lucas então essa região essa região aí era a região que Yeshua mais frequentava porque vinha direto da região do sul onde ele vinha geralmente ele tinha que passar por esse tanque de Chiloá e ali ela tinha uma rua que levava direto ao templo e essa rua não era nada fácil percorrê-la passar pelo templo um peregrino de Israel que tivesse que adentrar o templo que representa a presença de Deus ele tinha que andar muito Jair estrada toda pedregosa não consigo falar essa palavra direito pedregosa toda cheia de obstáculo não era pavimentada igual é os dias de hoje é lógico que havia uma certa direção do caminho mas não era um caminho fácil então exigia esforço exigia labuta a pessoa tinha que passar no período de profilicação você imagina com o filho no colo você imagina com o idoso na mão do seu lado era uma estrada muito difícil representando que para obtermos a presença de Deus não é algo simples é algo que precisamos labutar precisamos purificar precisamos caminhar precisamos labutar precisamos ter esforços então é é uma representatividade do que é a nossa vida de hoje né aí passa ali Fabinho mostra o museu aqui aonde Roberto não isso aí é não aqui no meio aqui na divisa é não sei te dizer possivelmente devia ser um vale não consigo ali do lado mostra ali Flavinha do lado direito essa aí era a cidade de Davi Davi foi tão um servo de Deus de um coração tão quebrantado que ele construiu a sua cidade o seu palácio no seu projeto já encostado no templo de Jerusalém na varanda do templo vamos dizer estava o palácio de Davi não existia o templo nessa época mas Davi já sabia onde seria o local todo o palácio dele é constituído ao lado do templo de Jerusalém por isso que ele fala que eu posso habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida ele estava na varanda do templo ah vou dar ali uma oração só subir as escadinhas da sua casa ele dava direto lá no templo de Jerusalém vai lá Flavinha mostra o vídeo daquele museu de Jerusalém a Flavinha está falando o que eu falei o caminho de subida para o templo era muito difícil não era uma estrada pavimentada de forma que você andasse de forma toda planada ela tinha seus obstáculos não era fácil um idoso um pai com a criança na mão subir a pessoa que fosse até o templo de Jerusalém ela tinha que ter uma fé tremenda uma força de vontade de estar na presença do Senhor por isso que o salmista diz ele fala me alegrei como disseram vamos a casa do eterno era alegria ele fazia isso por amor porque ele sabia do fruto que ele ia colher estando lá espiritualmente por isso irmãos que a gente precisa entender Yeshua dentro do contexto judaico se todas as festividades Yeshua estava no templo que não era algo fácil o caminho de Nazaré até lá ou de onde ele estivesse até lá é porque Jerusalém era muito importante para ele quando seus pais sobe de ano a ano na festividade e a Brida Radachá diz que era comum eles subiram a festa é porque eles eram homens zelosos obedientes a Torá estar em Jerusalém não era fácil não era igual pegar um avião depois chego lá de avião pego um trem de trem eu estou de cara em Jerusalém imagina no período de Yeshua e ali é a mesma coisa o tanque de Shiloé ali ó tá vendo onde que é a cidade de Davi ali tá mostrando e o aqueduto tá passando debaixo da cidade tá debaixo da rua principal mostra o vídeo eu acho que isso aí é um vídeo não Flavinha vai passa ali ó esse aí é a maquete olha o tamanho da maquete olha as pessoas lá essa foto esse vídeo aí foi eu que eu gravei mostra aqui antes Flavinha ó não não acho que eu não falei nada olha aqui na esquerda mostra ali a esquerda Flavinha ó para dá pausa só para eu mostrar aos irmãos de novo ó aqui na esquerda a cidade de Davi que você tá visualizando ó logo ali embaixo logo ali embaixo você vai visualizar de novo o caminho do tanque de Shilohala em cima e a entrada a entrada que vai dar dessa saindo lá do tanque até o templo é a entrada lateral do templo era onde Exua mais entrava quando você estuda Abrida Radachá duas entradas são as que Exua mais falou sobre elas né ou se apresentou o que estava nelas do monte das oliveiras da monte das oliveiras ela vai dar aqui depois eu vou mostrar para vocês que é a entrada principal e tinha lá na lateral que era do tanque de Shilohala tá bom olha que linda essa maquete pode ligar o som aí Flavinho que tá precisa deixar o som isso olha ali ó mostra a porta dourada para eles Flavinho ah porque quando você bota o mouse ele ali ó ali ó ali a porta dourada tá vendo esse é o portão principal do templo vai dar direto lá no templo de Jerusalém aqui onde vocês estão vendo essas pessoas era como se fosse o monte das oliveiras no monte das oliveiras entre o monte das oliveiras e a porta dourada que é a porta principal do templo existe um vale ali hoje é um cemitério judaico logo debaixo um cristão e logo depois um cemitério muçulmano islâmico no período de Exua havia uma ponte que ligava o monte das oliveiras até a entrada do templo da porta dourada é essa porta aqui que a tradição judaica diz que um axia há de entrar que há de derrubar há de abri-la né é essa porta que a tradição judaica diz é essa porta que o salmista diz que os justos entrarão por ela a porta do templo é essa que tem o cemitério literalmente essa aí essa aí é a maquete olha que coisa linda essa aí é a cidade de Jerusalém no período de Exua o que eu estou querendo te mostrar por que eu te mostrei isso é que que significava o tanque de Shiloá era o local de purificação para a entrada do templo e aí eu quero te dar o simbolismo do por que que Exua ele passa ele cospe no chão ele pega a questão da terra e ele passa no olho e manda ele lavar lá no tanque de Shiloé representando irmãos a obediência aos mandamentos porque quando o judeu faz isso ele não faz isso porque ele quer estar purificado é porque a Torá diz que todas as vezes que ele tinha que adentrar no templo ele tinha que o que? se banhar então Exua estava ensinando os seus discípulos aqueles que criam nele a andar em obediência a palavra a Torá literalmente a obediência a Torá é o primeiro simbolismo essa questão de Shiloé Shiloá enviado quer dizer simboliza uma Shia simboliza ele e ele sabia que o principal papel do Messias é levar as pessoas a obediência a palavra de Deus e aí vamos fazer uma pergunta para nós mesmos como está a nossa obediência diante de Deus porque o fato de crermos em Exua o que ratifica a nossa crença é a obediência aos princípios aos mandamentos é o que Exua está ensinando ele poderia ter feito lá Roberto chega assim veja passe a enxergar bastava uma palavra dele mas ele queria ensinar algo a mais vai até o tanque de Shiloé e se lave faça o ritual da purificação passe na Mikve que representa o abandono do pecado e adentre na vida de santidade esse é o primeiro sentido e aqui quer ver olha lá comigo de novo o verso 7 volta lá em João capítulo 9 não vai em João Lucas capítulo 5 comigo Lucas capítulo 5 irmão você lembra que eu falei aqui no início do estudo que tudo que Exua faz tem um significado por trás tem um significado por trás quando Exua passa esse lodo nos olhos dessa pessoa e manda que ele fosse no tanque era para representar que aquilo que a Torá estava descrevendo como processo de purificação como processo de santidade tinha que se cumprir na vida dos seus discípulos você quer ver um outro exemplo Lucas capítulo 5 vai lá Lucas capítulo 5 lê pra mim Roberto 12 a 14 todo mundo conhece esse texto que fala sobre o leproso né bastava uma palavra de Exua para que aquele homem fosse limpo e houve uma palavra mas olha a continuidade vai lá estando em Exua numa daquelas cidades veio a sua presença um homem leproso vendo a Exua prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe senhor se quiseres podes limpar-me ele estendendo a mão tocou-lhe e disse quero se limpo imediatamente a lepra desapareceu dele ordenou-lhe Exua que a ninguém o dissesse mas que fosse e mostrasse ao sacerdote porque que ele tinha que mostrar ao sacerdote e oferece a tua purificação o que Moisés determinou olha só para que ele sirva de testemunho olha o que que Exua está falando apresenta ao sacerdote porque o sacerdote segundo a Torá era aquele que ia declarar se realmente aquela pessoa estava limpa ou não se ela continuava com a lepra ou se ela estava curada e depois que o sacerdote falasse para ela que ela estava curada o que que ela precisava fazer passar na mikvah olha ali está falando de purificação é esse o processo passa na mikvah purificação é isso quando uma pessoa era contraída ela ela adquiria lepra ela ia até o sacerdote o sacerdote examinava a sua carne se a carne que estava purulenta avançasse sobre o seu corpo ele ia declarar declarar essa pessoa como leprosa ele distanciava a pessoa da sociedade durante sete dias sete dias depois dos sete dias ele voltava com ela se ele percebesse que a lepra não expandiu mas ela está regredindo ele ia e declarava essa pessoa como limpa após essa declaração o próximo passo do leproso ou ex-leproso era passar por um mikvah e fazer o seu ato de purificação porque a lepra não era um pecado uma doença que é física era uma doença espiritual Lucas ensinou isso aqui diversas vezes para nós era uma doença por isso que ele ia até o sacerdote ele não ia ao médico o sacerdote não era médico ele ia até o sacerdote porque era uma doença espiritual então por isso que Yeshua diz quando ele cura esse homem da lepra vai até o sacerdote porque é o que diz a Torá e depois faz a sua purificação possivelmente esse homem que foi no tanque de Bethesda esqueci eu não consigo falar essa palavra Bethesda isso ou no tanque de Shiloá tanque de Siloé ou em outra mikvah tinha várias no período de Yeshua e ali ele fez o seu ato de purificação e Yeshua além de ratificar a sua fé a sua fé nele ele te ensina a andar em obediência a palavra de Deus e é o que precisamos aprender irmãos é o que precisamos aprender andar em obediência Sandrinho todos os dias já já eu falo irmãos vida com Deus hoje eu estava aqui pensando que poxa um monte de gente deixa de de vir aqui na conversa por causa de jogo né eu falei eu vou ficar jogando eu vou ficar jogando peso na cabeça das pessoas que venha que não venha eu lembro que minha mãe ficava doida me forçando para ir na igreja eu querendo ver o jogo do Vasco graças a Deus que ela me forçou tá ver o jogo do Vasco hoje não tá bom o caminho não mas assim eu fico vendo a gente joga esse peso na consciência das pessoas né que eu vejo o jogo você é mais importante para você nesse momento eu já passei dessa fase já passei mas eu falo irmãos a gente precisa aprender a gente precisa lutar contra essas coisas que tentam nos impedir de servir a Deus é 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 precisa aprender irmãos a gente precisa aprender a lutar sair dessa vida folgada aí eu falo vida com Deus Sandrinho é uma vida de compromissos é uma vida de compromissos eu falei aqui pela manhã e vou repetir aqui para vocês quando a gente estava indo para Jerusalém Lucas tinha aproximadamente uns 10 judeus é ortodoxos 10 judeus ortodoxos mas e a gente saiu daqui a noite chegamos lá em Jerusalém a noite né quase né porque só vai virando você vai andando aí dentro do do fuso horário vai virando uma bagunça danada quando foi dando 4 horas da manhã aproximadamente 4 deles cada um no seu horário a maioria eu posso dizer que 90% é levantou antes do sol nascer tá a maioria irmãos isso para um judeu é igual a escovar um dente é igual um alimentar não é algo que eles fazem você já viu aquele aquele dente não o teu corpo já está habituado a fazer isso quando você não escova você se sente mal quando eu levanto e não tomo banho eu me sinto mal é como se eu não tivesse acordado para um judeu quando ele levanta e ele não ora é como se estivesse faltando algo naquele dia se você me perguntar se eu faço isso todo dia eu vou mentir para você que faço mas eu luto para que todas as vezes eu tento aprender a fazer isso todos os dias e é assim com Deus a oração o estudo da palavra e a ação social a de ser da cá fazer o bem ao próximo é para a nossa alma assim como é um alimento para o nosso corpo e a gente precisa aprender isso irmãos é lutando Senhor hoje eu estou com preguiça se você está com preguiça tenta lutar com o seu corpo e levantar não conseguir hoje vai amanhã o problema é que a gente faz uma exceção uma regra e a gente faz da regra a exceção a exceção mas vamos continuar as vezes é a Flavinha meu amor vamos vamos levantar cedo e vamos orar as vezes sou eu Flavinha vamos acordar é assim é assim que nós vamos caminhando sem aquele peso e depois nós vamos aprendendo a servir a Deus da forma que precisa vai se tornando uma coisa natural e essencial em nossas vidas e é isso que Exu está nos ensinando literalmente é isso Exu nos leva a viver a obediência da Torá por isso que ele pediu aquele homem para que fosse no tanque de Chilóia o segundo contexto que está ligado a esse é que o processo de santificação irmão de purificação da minha vida e da tua vida passa pela fé passa pelo âmbito da fé e passa pelo âmbito das obras da obediência passa pelo âmbito eu não estou falando da sua justificação a sua justificação passa pelo âmbito da fé eu estou falando do seu processo de santificação passa pela sua fé e passa pelo processo de obediência de obras é o que diz a palavra diversas vezes se você olhar lá João capítulo 17 Exu sabendo que aquele tanque de Chilóia de Chilóia representava a palavra que precisa limpar o nosso interior precisa limpar a nossa natureza lá em João capítulo 17 verso 14 dê pra mim meu irmão se estiver lá João 17 do 14 a 17 deles a tua palavra e o mundo o odiou pois não são do mundo assim como eu não sou do mundo não peço que os tires do mundo mas que os guarde do mal eles não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade o tanque de Chilóia representava a purificação pela palavra de Deus Efésios capítulo 5 verso 21 a 27 diz assim sujeitávamos uns aos outros no temor de Deus vós mulheres sujeitai a vossos maridos como o Senhor porque o marido é o cabeça da mulher como também o Messias é o cabeça da sua comunidade sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a comunidade a igreja está sujeita ao Messias assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos vós maridos amai as vossas mulheres como também Yeshua amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar presta atenção nisso para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa sem mácula sem ruga nem coisa semelhante nem coisa semelhante nem coisa semelhante mas santa irrepreensível santificando-a purificando-a na palavra uma vez uma pessoa me perguntou assim Francisco o batismo é um só e eu expliquei sim presta atenção no que eu vou te falar para você não sair daqui desvirtuando que eu vou vou te dar o contexto judaico dessa história tá o batismo como você conhece hoje ele passou a ser uma aceitação a uma fé depois do período helenístico em Israel nunca o batismo antes desse período helenístico ele era considerado como uma adesão uma crença porque não existia religiões existia a fé do povo judeu antes do período helênico a partir do período do helenismo que era a a a a como posso dizer o processo de adentrar a religião grega a religião grega é que veio desde o período dos grandes filósofos gregos e depois foi mais ratificado do período de Alexandre o Grande a partir dessa influência da nação de Israel da cultura helênica aí surgiu o judaísmo religião mas antes era a fé do povo judeu a fé de Abraão de Isaac de Jacob a fé dos reis a fé do juiz a fé dos profetas não existia o judaísmo não existia cristianismo não existia helenismo a partir do momento que veio a cultura grega tentando expandir a sua cultura para a nação de Israel aí Israel para se precaver da absolvição helênica cria o judaísmo aí sim passou a ter um batismo para uma pessoa que passasse a crer no judaísmo como uma uma adesão àquela fé aí sim era mas o o conceito é eu abandonei aqueles deuses das outras religiões e estou adentrando a religião judaica mas mesmo você adentrando aquela religião o processo de fazer uma mikve de você se purificar ele era constante o batismo para entrar numa fé tudo bem é único mas o processo de você passar numa mikve ele é constante constante no judaísmo constante porque o homem pode se purificar de diversas maneiras numa relação sexual ele purifica a mulher num período menstrual ela se purifica segundo a Torá e ela precisava passar num processo de mikve lá na mikva mikva é esse processo onde a mulher ou o homem passa e submete como total e ali era simbolizando que a água estava deixando aquela impureza para trás assim como nós deixamos os nossos pecados para trás e passamos a viver uma vida de santidade esse é um processo cotidiano vou fazer uma pergunta a vocês quem de nós é que não pecamos contra o eterno depois de crermos de enxua todos nós você quando você se não se sentir puro por alguma transgressão que você fez você ir num local e se purificar e falar senhor assim como essa água está levando a sujeira do meu corpo físico que o senhor me ajude que através da tua palavra a sujeira espiritual possa ficar para trás ele representa é porque assim o vaguin o vaguin está falando se o banho de certa forma ele é uma purificação é porque no período de enxua não existia o chuveiro como que é desde que seja de água corrente precisa ser de água corrente não pode ser de água simplesmente parada então você entrar num rio você entrar numa piscina que tem uma água uma entrada e uma saída dentro do judaísmo é considerado como uma purificação mas eu falo vaguin o que é importante você entender o significado porque as vezes você está num banho e o banho para você representa o cotidiano e as vezes você fazer isso de forma ritual para você vai trazer muito mais ensinamento do que um banho qualquer estou em todo ritual é isso aí então o simbolismo de como você faz eu falo irmão diz que essas coisas não são para Deus essas coisas servem para nós como aprendizado de forma didática de forma didática então esse processo ele é natural dentro do contexto judaico e aqui só para finalizar e eu já estou finalizando mesmo e aí é para encerrar que eu coloquei aqui o caminho que leva a presença de Deus não era um caminho fácil Exu estava ensinando aquele homem a aprender a ter uma vida de oração dentro do templo de Jerusalém toda pessoa que ia na Mikva que ia lá no tanque de Shiloah ela sabia que o próximo passo dela ia para onde Beit HaMikadash no templo de Jerusalém Exu estava ensinando aquele homem que mesmo ele crendo ele tinha que ter a referência do templo porque o templo irmão o que representa o templo a primeira vez que Deus fala do templo está lá em Êxodo capítulo 25 verso 8 me faça um santuário para que habite entre eles um santuário para que habite entre eles os judeus ensinam que Deus fez o santuário não para ele mas para o homem para que o homem tivesse a referência da presença de Deus então o templo representa a presença de Deus quando Salomão constrói e fala assim Senhor nem os céus e os céus é capaz de te conter quanto menos essa casa que eu edifiquei mas Deus prometeu que estaria ali o seu nome de eternidade e eternidade e eternidade conforme o Lucas nos ensinou não é só para esse mundo presente é para o mundo futuro por isso que lá em Apocalipse fala que agora o templo de Deus está completo é lógico que o templo espiritual que nós sabemos que existe ele é muito mais amplo do que o templo físico que foi construído mas existe um templo que representa a presença divina e Exu estava dizendo que o próximo passo daquele homem era passar pelo tanque de Siloé e persistir no seu caminho persista irmão no caminho sabe qual o fruto que nós colheremos a presença constante de Deus no meio de nós nós somos o templo do Espírito de Deus eu e você e eu queria aqui te motivar a caminhar te motivar a lutar te motivar a abandonar os seus erros as suas falhas os meus erros e as minhas falhas não desista de servir a Deus o fruto que Deus tem preparado para nós nem olhos viram nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam que esperam nele então não desanime seja forte seja corajoso seja um homem temente a Deus seja um homem temente a Deus porque mesmo que esse caminho seja cheio de obstáculos nós obteremos a vitória porque é maior o que está em nós do que as coisas que estão nesse mundo que nós estejamos com os nossos olhos abertos que venhamos lavar no tanque da palavra os nossos olhos que eles sejam abertos e que nós olhemos para o nosso machia pois ele é o autor e consumador da nossa fé irmãos eu falo que Yeshua cada vez mais vai ser presente em nossas vidas precisamos ratificar o nosso Messias como diz Paulo eu tenho por perda todas as coisas na excelência do conhecimento de Yeshua Jesus o meu salvador que essa congregação a cada dia a cada Shabbat tenha uma experiência viva penetrante com esse Messias diariamente amém vamos ficar de pé Música 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 Legenda Adriana Zanotto